Correu na noite dessa sexta-feira o lateral Oudair Barque, ex-atlético, ele foi capitão do Galo no Brasileirão de 71. Vamos ver uma imagem importante, nesse jogo contra o São Paulo, pelo triangular decisivo da competição, ele fez esse belo gol de falta que foi decisivo para o Atlético ser campeão naquele ano. Oudair está sendo velado neste momento no cemitério Terra Santa Parque, na estrada para Sabará. O sepultamento será às 16 horas. Betinho, sei que vai lembrar muito bem dele, eu vi Oudair Vigar. Era um grande jogador, o líder em campo, realmente é uma perda muito grande para o Atlético. E era o tipo de jogador que eu lembro muito bem, era viril, chegava junto, mas nunca vi dar um pontapé. Não, era um capitão do time, ele era um capitão que orientava os seus companheiros, era realmente um líder. E que golaço, hein? Era um belo jogador. Batia bem na bola, tranquilo. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, né? Então, está aí, Oudair, indo dessa, se é que para uma melhora ou não, né? A gente vai... Mas quantos anos? Não, nem parece que ele estava novo ainda, né? 75 anos. Novo. Dava ainda para... É, dá para... Não dá para jogar mais bola, né? Foi câncer no pulmão, foi embora, né? Mas assim, quem te viu, quem te vê, né? É verdade. Quem não viu, não vai poder assistir mais. Então, Oudair, vá em pazes. A gente teve contato hoje aqui com o filho dele, veio aqui conversar com a gente, pedindo para a gente dar essa notícia, claro que a gente iria dar essa notícia tranquilamente. E nesse momento, bola na área e todos aqui na mesa, os telespectadores, com certeza, sendo cruzeirense e atleticano, vão se solidarizar com a família nesse momento muito difícil. Mas, como diz na própria gíria do futebol, né? É bola que segue.